Boa noite, gente! Boa noite! Então, como que vamos começar essa aula? Eu fico tímida com essa câmera. E é a segunda vez que eu tô aqui e a primeira vez que eu dei essa aula eu saí com um sentimento muito transformador dentro de mim. Eu queria fazer esse relato aí pra todo mundo que tá também em casa assistindo e acreditando, não só em si, mas no projeto. Porque é um projeto que é realmente transformador pra todo mundo. E eu falo isso porque, muito brevemente, que a gente já tá, por culpa minha, com o tempo pequeno aqui, mas cada um tem sua história. E quando eu vim apresentada pra esse projeto, a minha fala de ser como professora, de estar no mundo, eu sabia e sempre soube, sempre serei professora, mas fiquei um tempo sem dar aula e outras dificuldades e tava até questionando, né? Quem sou eu no mundo? Será que eu sou uma professora mesmo? E o jeito que vocês me abraçaram aqui me mostrou que é esse o caminho, né? E eu queria dar esse depoimento porque vocês, ao mesmo tempo, também estão procurando quem são vocês, né? E eu acho que é uma busca que não acaba. E com essa energia que tem, eu queria deixar bem claro, assim, esse propósito que não morrem vocês, não desistam. E podem contar comigo também. E na humildade aqui, a gente vai se ajeitando. Outra coisa também, agora que pras meninas, né? Porque hoje também, antes era predominantemente feminino, agora só tem meninas. Eu prometi que quando tivesse mais tempo, e agora eu terei, eu ia fazer uma pesquisa pra entender as questões do... se realmente o que a gente tá vendo aqui, se são as mulheres que são as que mais passam nos concursos, se a gente tem mais defensor, menos defensor, defensora, e como é que é, e nada porque seja necessário em si. Mas eu fiquei curiosa e eu acho isso muito legal, essa mulherada aqui, à noite, dando sangue, né? Então, vamos agora pro que interessa. Antes eu falei aqui em off, mas pra galera de casa, eu vou mandar, tá? Por e-mail. Quem quiser fazer as questões escritas, me mande pra corrigir, vai ter as instruções certinho. E eu falei da importância de se inscrever, mesmo na primeira fase, né? Mesmo quem tá ainda muito inicial, iniciante. Eu vou sugerir uma atividade, tá? Eu vou fazer uma pergunta que eu ainda não decidi exatamente, mas eu vou mandar lá. Mas é algo sobre o que é ser defensor e profissão, uma coisa bem mais genérica, assim. Não vai ser também tão bobinho, porque eu quero que vocês pensem. Não que seja de fácil responder, né? Mas eu vou mandar pra vocês, né? E no final, assim, sem querer focar na competição entre vocês. Mas é aquele estímulo necessário, né? Eu vou... A melhor resposta, uma página, a melhor resposta eu vou dar um vadimekum, tá? Desse ano, o mais atualizado. É só assim, não é pra ninguém, ah, eu ganhei, entendeu? É só pra... Vai... Só pra, tipo, dar aquela forçada. Então, tá aqui, gravado, vou ter que dar. Então, eu também vou mandar. Isso, veja, eu não vou analisar o de português em si, não vou... É mais pra vocês começarem a escrever, tá? Porque, às vezes, igual eu disse aqui, quando eu estava desligado, quando a gente estuda pra concurso, você fica principalmente a primeira fase só lendo, que é necessário. Mas vou dar uma quebrada nisso, fazendo o meu papel aí. E depois, então, vamos ver o que vai dar. E aí a gente divulga aqui o mais criativo, não sei. Bom, aqui a gente já quase fez tudo sobre a tutela. Faltava uma parte específica, né? A gente está falando de tutela provisória. Antes de voltar, tá? Vou explicar como vai ser, né? Aqui eu acho que eles vão editar, mas pra vocês aqui. A gente vai terminar rapidinho essa parte de tutela provisória. Vou fazer umas questões e depois a gente vai entrar em procedimentos especiais já. Eu vou mandar depois certinho, junto com esses materiais, o que eu vou dar nas próximas aulas de procedimento especial, que eu ainda vou ter que sentar pra ver qual cabe nas datas. Mas, igual eu disse, são poucas aulas pra muito procedimento especial. Normalmente, isso não teria problema se fosse outro concurso, tá? Mas a defensoria, ela foca muito em procedimento especial. Até pela atividade do defensor e tal. E hoje a gente vai falar dos procedimentos gerais, assim, a regra geral, o que significa procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e procedimentos especiais de jurisdição voluntária. E depois a gente vai falar um pouco de ações de família, tá? E vamos ver se vai dar tempo. Bom, sobre a tutela provisória, então. A gente viu, e aí vamos ver quem lembra, que vamos tentar fazer. Eu gosto de lousa, tá, gente? Vamos tentar participar junto, porque aí vocês vão estudando também. E aí vocês... Eu tô atrapalhando aí. Olha, a tutela provisória é o grande guarda-chuva, né? Que é o nome de todas essas tutelas que a gente viu. Quem lembra o que viria, assim, das tutelas provisórias, quais são depois os dois subgrupos que o código divide e que a gente usa, instrumentaliza? Tutela de evidência e evidência. Isso. Então, tem as de urgência e a de evidência. Ai! O desastre que eu sou vai ser gravado. Bom, então, tutela de urgência e de evidência. Ok. Das de urgência, quais que nós temos? Vocês sabem. Vocês sabem. Antecedente e incidente? Então. Força aí. Lembra que eu falei, uma é satisfativa. A qualquer oar e antecipado. Isso. Vocês estão bem. A de evidência, ela tem antecedente? Não, não. Espera aí. Eita. Olha eu. Vamos lá. Depois, aqui. Ela ainda se divide nas que a gente viu lá. A gente, por enquanto, só viu essas divisões na antecipada. A gente estudou na aula passada. Então, a gente estudou qual? A antecipada, antecedente. E a antecipada, incidental. Professora, eu não lembro. Vai lembrar rapidinho. Essa antecedente aqui, que é aquela chata, que estabiliza, que tem aquele negócio de 15 dias para propor o pedido final. E que a gente ficou discutindo, mas que não faz sentido, faz sentido. A gente fez várias discussões que, na medida das questões e tudo mais, a gente retoma. Mas é aquele, é o chato. A parte, lembra então, assim, olha gente, tem um monte de regra mnemônica, né? Que eles falam, musiquinha para gravar, não sei o quê. Mas eu acho tão difícil isso. Eu acho mais fácil, às vezes. Então, assim, eu só vou trazer essas regras quando realmente para mim for útil. Mas se alguém souber, tá? Colabore aí também. Mas o que é bom, então, lembrar? Olha, antecedente é aquilo que vem antes. E a ideia da antecedente, como a gente viu, ela vira antes do pedido principal. E isso, então, ela pode ocorrer tanto na antecipada, que a gente viu, quanto na cautelar. Então, as duas podem ser antecedentes. É que o nome fica muito chato. E aí também volta num ponto que eu sempre falo, né? O direito, se puder complicar, vai complicar. Facilitar que é bom. Eles colocam esses nomes parecidos e tal, que tem a sua lógica, mas... Ok. Na incidental, a gente não viu tanta complexidade. Por quê? Ela vai seguir a regra, tanto a tutela de urgência quanto a de evidência. Elas irão seguir a regra do artigo 300, que são aqueles critérios bem batidos. Fomos boniúris e periculimora. Então, tendo esses... Você vai lá e justifica para o juiz e nem precisa dizer se é uma cautelar, se é uma antecipada. Por quê? Porque você já fez o pedido principal e você só vai pedir para o juiz ou antecipar, né? De forma satisfativa ou resguardar um direito a fim de obter o resultado útil numa cautelar. Nem precisa escrever isso. Você vai e pede o que você quer e só aponta que é um pedido de tutela de urgência. Agora, quando for antecedente, a gente viu que você vai ter que ter mais cuidado, né? Vimos também que é meio... Essa antecipada antecedente fica meio confuso. Quando que é, de fato, uma antecipada antecedente ou quando... Porque antecipado antecedente é bem parecido o pedido final. O juiz não vai antecipar o mérito. Mas, de uma certa forma, ele acaba antecipando os efeitos da decisão. Vê? De uma certa forma é o mérito, mas não é tecnicamente. Mas, aquele caso clássico que a gente usa dá a cirurgia. Então, numa cirurgia, veja, o mérito da decisão final seria a cirurgia e o pedido é para que ela seja feita. Há uma correspondência, mas não se pode dizer que o juiz decidiu o mérito porque não é ainda uma decisão permanente. A gente viu bem nesses slides, no começo, que a gente usa esses tipos de linguajares como cognição sumária e cognição exauriente. Então, o que eu falaria? Por que que não é? Você não pode falar que a tutela antecipada antecipa o mérito. Porque ela só vai antecipar a cognição... Por meio de cognição sumária, ela só vai antecipar os efeitos da decisão. Ou seja, ela não vai resolver o mérito de forma definitiva. E isso é uma diferença muito grande e muito importante. Porque ela pode ser revista, né? Então, se ela pode ser revista, ela é uma tutela provisória. Veja, isso também é importante para a gente não confundir com aquelas outras espécies do... 3, 3... 3, 3, 5? 3, 3, 5? Deixa eu ver aqui. É 3, 5, 5, né? Então, que são aqueles... Aqui, ó. O 3, 5, 5. Não, o 3, 5, 6 começa. 3, 5, 5. 3, 5, 5. Editor, edita aí. 3, 5, 5. Ai. É... Julgamento antecipado do mérito. 3, 5, 6. Julgamento antecipado parcial do mérito. E a gente também tem, que é antes disso, aí eu depois tinha que ver o artigo, mas que é o julgamento antecipado de improcedência do mérito. Aí, esse julgamento de improcedência liminar, desculpa, julgamento de improcedência liminar de mérito. A gente tem que ver aqui onde está. Esses três que eu estou dizendo agora, então eu vou repetir. O julgamento parcial de mérito, né? O julgamento antecipado do mérito. E esse julgamento liminar de improcedência. Eles podem confundir. Uma, porque liminar vai ter na tutela provisória, então fala em liminar, já dá aquela lembrança. Outra, porque essa ideia da antecipada confunde um pouco com isso que eu acabei de falar. Ela antecipa o quê? Ela não antecipa o mérito, ela antecipa os efeitos. Então, às vezes pode confundir com essas outras figuras, mas não é a mesma coisa, tá? Então, sem entrar, porque a gente não tem tempo, mas depois vocês leem em casa. Esses julgamentos aqui, por exemplo, esses dois primeiros que eu falei, que é o 355 e 356, eles são já na fase de saneamento. O que é a fase de saneamento? A gente coloca, né? A fase postulatória é até a contestação ou réplica quando houver. E aí o juiz, então, entra na fase de saneamento do processo em que as questões controvertidas, né? Ou seja, aquilo que as partes não estão de acordo, o juiz vai ver quais são os pontos e vai delimitar. Inclusive, delimitando as provas, né? Tudo nessa decisão saneadora, o despacho saneador. E essa questão aqui de julgamento antecipado no mérito ou parcial é nessa fase. E ele é para casos específicos. Então, no parcial do mérito é quando já tem um caso que o juiz pode julgar e sem a instrução que viria depois. Veja, do saneamento, para que o juiz faz o saneamento? Se ele puder decidir, vai ser antecipado de mérito, porque não tem prova a ser feita. Então, não precisa da instrução. Agora, no parcial, alguma parte ainda continua, né? Alguma, por exemplo, discute-se uma dívida e discute-se no mesmo processo. Aí eu devo dar exemplo de cabeça sem ter. Mas vamos pensar. Uma dívida e, na verdade, você só discute os juros, por exemplo. Você não está negando que você deve. É possível, então, que o juiz já execute aquela parte que não é controversa e depois o processo continue discutindo aquele valor que vocês não entraram de acordo. Isso, então, seria o julgamento antecipado, parcial. Gente, julgamento antecipado e parcial do mérito, tá? E julgamento antecipado do mérito é quando não precisa de fazer provas, por exemplo. Então, aí você abrevia a instrução. Por isso que fala antecipou o mérito. Antecipou do quê? Da fase de instrução. Então, veja, isso não é tutela antecipada. Pode confundir. Mas não... Porque fala de antecipação de mérito e a ideia que se tem da tutela, às vezes, é que ela antecipa o mérito, embora repetidamente eu fale. Ela só vai antecipar os efeitos da decisão. Então, pode ser que confunda. Mas, veja, são coisas diferentes, tá? E esse que eu falei da improcedência liminar é em casos em que, às vezes, o réu nem chega a ser citado e o juiz vai e já, baseado em jurisprudência ou repetitivos, ele pega e diz, autor, você não tem direito. Sem nem citar o réu, acaba o processo. Pra que que isso existe? E por que que pode? Mas e o contraditório, professora? Mas isso tá beneficiando o réu. Por isso que essa improcedência é sempre... Essa liminar é sempre de improcedência da ação. Porque aí você pode dizer pro réu, olha, você não participou do processo, mas, ó, que bom, você nem precisou fazer nada e tá tudo bem. Veja, tudo isso, de uma certa forma, diminui o contraditório, coloca outros princípios do processo em discussão, mas não é tutela provisória, tá? Alguns pontos é bom falar porque, às vezes, pode confundir. Bom, sobre os aspectos gerais, o que que é importante lembrar também sobre a tutela provisória agora, voltando, é, na incidental, que o requisito é o mesmo, né, do Fumos Muniuris e Periculumora, isso aí vai deixar de existir no antecedente? Não. Não é que o Periculumora e o Fumos Muniuris vai deixar de existir, mas a gente viu que esse não é o único requisito, que a gente viu que você tem prazo de interposição, que é necessário interpor recurso, né, recursos de agravo, de instrumento, no caso do antecipado antecedente. Então, tô vendo umas carinhas, vocês lembram disso? Querem só que eu volte rápido ou... Como é que tá? Preciso saber pra... pra sentir aqui. Então, sabe o que eu vou fazer? No meu celular aqui, tem as questões que eu mandei pra vocês. Igual eu falei, quem quiser, faça em casa. É bom que vocês dão uma lida na doutrina, quem quiser. Eu vou passar pra vocês nesse pendrive mesmo, eu não sei como vocês são de material, assim, pessoal, como vocês compartilham, mas eu tenho algumas coisas. Depois eu mando pra vocês. Olha, atividades, ou seja, depois vocês estudem, tá? Eu acho que, não sei se já mandaram por e-mail, ou tinha mandado na vez passada. Tem umas oito perguntas. Aí eu coloquei assim a primeira, então, já pra voltar... voltar aqui na... O novo CPC unificou as medidas cautelares e antecipadas pelo critério da urgência. Concorda? Mas como se unificou? Lembra que aí não precisa me ficar... Igual eu falei, a aula passada é um pouco confusa, você tem que explicar a história, mas às vezes confunde. Mas antes não era unificado, né? Então tinha um processo cautelar, que não era nem uma medida, nem uma ação, e agora tudo virou uma tutela, ou seja, uma proteção, né? Uma medida dentro de uma única ideia, que é ser uma tutela provisória. Então, como que eles conseguiram juntar essa ideia? O que que tem em comum essa ideia de tutela satisfativa e tutela assecuratória? O que que elas têm em comum? Elas têm em comum serem necessárias quando você tem uma urgência, um direito ali que pode ser lesado, né? De forma irreparável. Então, aí você unificou a partir desse critério. Ok. Então, na verdade, isso nem foi uma pergunta, o começo da... Nem foi uma questão. É só a afirmativa da pergunta. É possível dizer que a diferenciação entre elas acabou? Justifique explicando quais as diferenças que existiam na vigência do CPTC antigo e quais ainda existem, e quais ainda vigoram. Veja, isso aqui é mais para estudo. Dificilmente você vai encontrar uma questão assim. O que que é importante dessa questão que... Aí sim você vai instrumentalizar. A ideia de uma ser antecipada, você falar a natureza satisfativa e a cautelar, você entendê-la dentro dessa ideia de assegurar o resultado útil, essa ideia da natureza delas ainda é a mesma. Então, a antecipada tem uma natureza diferente da cautelar. Isso não mudou. O requisito unificou no artigo 300. Quando elas são incidentais, elas não vão ter diferenças, mas a natureza delas ainda continua diferente. Mesmo que você possa pedir para o juiz, como eu disse, olha, é incidental, juiz, por favor, me ajuda aí. Por exemplo, a gente vai ver que aí a lei específica, hoje se der a gente vai falar da lei Maria da Penha, mas na lei, que é um procedimento especial, já tentando puxar para a aula que a gente vai ter daqui a pouco, ou tem umas regras próprias, e essas regras próprias têm que ser seguidas, diferente do que a gente estuda aqui no procedimento comum. Mas, algumas medidas lá de urgência, que estão lá, às vezes, mesmo se não tivesse a lei, por exemplo, porque a lei, ela traz uma segurança maior, ela tenta instituir juizados, especiais, é outra ideia. Mas, suponhamos que não existisse essa lei. O que você usar? Você usar, fazer o mesmo pedido para o juiz, olha, juiz, eu quero que o meu ex-marido fique longe de mim. Então, e vai fazer o pedido, baseado, por exemplo, na ideia de tutela de urgência. Veja, não é para confundir, porque já existe o regramento próprio lá. Mas, o que eu quero dizer é que essa tutela de urgência, ela é para tudo, tá? Então, se tem o especial, você só vai usar o artigo e algumas regras do especial. Mas, a ideia de que você pode pedir uma medida para o juiz, tanto satisfativa quanto asseguratória de algum direito, você pede. Veja, essa medida de urgência, de você restringir o convívio com o agressor, ou um potencial agressor, porque até mesmo se você estiver com medo, não tiver acontecido nada, você pode pedir para o juiz. E aí, essa medida, ela é a natureza, tá? Veja, a gente já está começando a entrar no procedimento especial, tem as suas regras, mas eu estou querendo fazer com que vocês pensem sobre a natureza. Essa é uma natureza, é uma medida de natureza asseguratória, ou seja, você faz isso para prevenir um resultado, ou ela em si é satisfativa? Ela mesma esgota o pedido? Depende, né? A ideia da busca e apreensão, por exemplo, busca e apreensão de menor. Às vezes, você vai fazer uma busca e apreensão isolada de algum pedido principal, só porque está em uma situação de vulnerabilidade, posteriormente, você até pode pedir outras posturas ali perante o juiz. Mudar de abrigo, né? Não sei, não é abrigo que fala, né? Preciso estudar o ECO. Como é que chama? Vocês que estudam o ECO? Caso de acolhimento. Caso de acolhimento. Então, você pode pedir para que mude, ou de repente, a situação específica daquele menor sugere outra medida, você pode pedir depois, mas naquele momento, você precisou da busca e apreensão. Às vezes, você não vai precisar entrar de novo com esse pedido principal, porque às vezes, essa busca e apreensão vai ser suficiente. Ou seja, ela virou uma tutela satisfativa. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque esses exemplos são aqueles em que é difícil visualizar por si só, sem o caso concreto, se ela vai ser satisfativa ou assecuratória. Mas, em alguns casos, você vê certinho. Por exemplo, o caso de um pedido de um medicamento. Você pede um medicamento e usa o medicamento, e ele é o que você pediria, finalmente, só que você está antecipando, porque não tem como esperar fazer provas e fazer toda essa fase processual. Então, e o que você tem? Aí, você tem uma medida, claramente, tipicamente, dificilmente, ela não será satisfativa. Ou seja, ela esgota, depois o juiz só vai dizer, é, você estava certa, tem direito ao remédio. Ou, no caso, se for um remédio de uso continuado, talvez a situação mude um pouco, porque aí, o juiz cancelando, né, no final, na sentença, você perde o direito, né, que já tinha conquistado. Mas, enfim, a ideia é que a natureza ainda é diferente, e eu foco nisso, porque vocês vão ver muito isso, mais até, doutrinariamente, e no código, mas, é, precisa entender esses termos para ver que eles são fáceis. É, bom, ok, então, aqui a gente viu que as diferenças, então, nesse aspecto, vão ser entre cautelar e antecipada. Aqui eu coloquei, né, que tem, já vou pôr aqui na frente, esse negócio de 15 dias, a gente ainda não viu ali, ó, já vejam agora, que a gente vai depois entrar, depois disso, já a gente vai entrar na tutela de urgência, antecedente cautelar. A gente viu, na aula passada, antecipado. A gente viu que tinha que agravar o réu, em até 15 dias, essa decisão. Aqui, é quanto? 30. Tá? Então, foque, o que é mais drástico, você tem que reverter, o direito é mais rápido. Então, veja, a tutela antecipada, ou satisfativa, ela é sempre mais drástica. Tá? Por quê? Porque geralmente, ela, geralmente não, né? Porque a própria ideia dessa natureza, que eu fiquei focando, é de, já dar esse provimento. Então, veja, é muito mais grave, né, do que você, por exemplo, pedir uma construção de um bem, para o pagamento de uma dívida, depois, você não, você que pediu a construção. Você que pediu a construção. Aí, é, com medo de que o devedor, depois, não tem outras garantias. para depois penhorar, veja, uma pré-penhora, ainda não é, que você está pedindo para penhorar, você está pedindo para com, para que ele não possa vender, para que ele não possa fazer nada, com aquele bem. Alienar, é, né, você pede para o juiz, então, congelá-lo, né, na vida, congelá-lo na vida. E, depois, você, o juiz fala, é, o juiz defere, essa cautelar, mas, depois, descobre que, você, essa dívida, você, não tem, é improcedente. Ou, ele já pagou, o réu, e foi, foi provado por meio de testemunha, né, porque não foi documental, senão o juiz já saberia. Então, no final, descobre que você não tem. O que que acontece? Simplesmente, ele ficou, sem poder vender durante aquele tempo, mas, ele, não, não, não aconteceu nada. Só, assegurou a mão de lapidação, desse bem, tá? Agora, se fosse uma tutela antecipada, já, é difícil haver uma tutela antecipada assim, é difícil não, não é quase, muito difícil que o juiz penhore algo, assim, até depois tem a execução de título, extrajudicial, que tem umas questões mais rápidas, mas, em processos de conhecimento, que ainda não tem a sentença, uma questão de ação de cobrança, o juiz não vai fazer isso, e, poucos advogados pediriam, mas, imagina se o juiz, o advogado já pede, eu quero que alienem, eu já quero esse dinheiro agora, porque eu já quero usufruir, porque, esse dinheiro eu preciso pagar, a minha hipoteca, e eu vou ser despejada, e é muito urgente, juiz, depois, e aí, tem a ideia lá do, do 300, alguma coisa, que é da calção, você fala assim, olha, juiz, depois, se por um acaso, você reverter, eu tô, eu, eu, pá, mas, veja que, a calção, é tão complicado falar de calção, e vocês ainda que vão trabalhar com a defensoria, e na defensoria, pela, pela, natureza dos assistidos, muito difícil que a calção seja exigida, né, mas, é possível que você peça a calção do lado oposto, né, então, é importante saber isso, é, tá, mas vamos focar, então, agora, tentar, é, é, é bem teórico isso, pra não ficar confuso, mas agora, vamos tentar focar, nas questões mesmo, que podem cair, que vão cair mais diretamente, numa primeira fase, vamos perguntar sempre, esse negócio de dias, então, quanto tempo que o réu tem, pra, pra, responder, nesse caso aqui, é 15 dias, A gente ainda não viu o procedimento antecedente, mas ele responde em 5 e depois o autor adita em 30. Na verdade, eu perguntei errado, né? Quando que o autor, não quando que o réu responde, quando que o autor tem que aditar aquela petição inicial antecedente com o pedido final? No caso da antecipada antecedente em 15 dias, ele tem para confirmar, dizer, ó, realmente o meu pedido mudou, ou eu estou colocando mais documentos, ou eu estou confirmando o meu pedido de tutela antecipada antecedente. Ele tem 15 dias. Na cautelar é 30, tá? Essa tem aquele negócio de estabilização que a gente viu. Tutela se estabiliza, né? Que a gente discutiu bastante. Já a petição inicial, a cautelar, ela não vai estabilizar. Até porque não faz sentido o conservativo se manter indefinidamente. Então, você vai e pede, olha, eu quero que você resguarde esse bem, porque eu acho que eu tenho direito e ele tem perigo de ser dilapidado. Depois você não pede para o juiz dizer que você, de fato, tem direito àquele recebimento? Então, não faz sentido aquele bem ficar constrito se você depois não entra com o pedido dizendo, olha, juiz, agora o meu pedido principal é que esse contrato aqui seja executado, né? Então, é isso. Aqui ainda a gente viu a estabilização da tutela, ó. A gente viu as questões que podem acontecer, esse aqui bem sobre estabilização. Se o autor emenda em 15 dias com esse pedido principal na antecipada e o réu agrava, aí não há estabilização, tá? O processo vai seguir, a gente viu que ele vai seguir, inclusive, com a audiência do... 3-3-3-3-2, 3-3-3-3... Nossa, o meu sonho é decorar todos esses artigos, os números. Mas é por lá. E aqui, se o autor emenda inicial em 15 dias e o réu não agrava, aí há estabilização. A gente até leu na aula passada, né? E acho que estava junto, não sei se eu não mandei, né? Acho que vou mandar. aquele acórdão sobre um, foi a fazenda, quem que entrou? Não lembro agora se foi a fazenda, foi a fazenda, né? A fazenda pública entrou, houve estabilização, porque ele não agravou naquele momento, e a partir do momento, essa estabilização acontece o quê? Extinção sem julgamento de mérito. Extinguir o processo com ou sem julgamento é uma o quê? É uma ação terminativa, né? É uma decisão terminativa. Se é uma decisão terminativa, ela é uma sentença. E se ela é uma sentença, cabe apelação, pela lógica. E aí a fazenda pública apelou, embora não tivesse agravado. Aí a gente viu que o TJ, acho que era de Minas, disse que não é um expediente adequado para isso, que ela deveria ter agravado. Ou seja, é por isso que ninguém gosta de processo, né, gente? Aí, tá aí o porquê que ninguém gosta de processo. Mas por que a gente tem que gostar de processo? E aí eu que trago. É justamente para entender quando isso faz sentido, quando não faz, e brigar. Então, assim, vocês estão indo numa profissão agora que é linda pelos ideais, só que tem um dia a dia. Pode falar palavrão? Entendeu? Tem um dia a dia. Então, essa postura combativa do advogado, ela tem que ser não só uma postura ideal, que é muito, eu tenho certeza que todos têm, que já é um pressuposto aqui, de tudo que eu falei, mas ela tem que ser a partir do raciocínio que vocês vão ter. Então, sei lá, agora eu posso fazer isso. Ah, mas agora eu tenho isso no processo. Ah, mas o processo, infelizmente, eu acho que é ruim. Você tem alguma coisa para me mexer, entendeu? Aí também vai de uma outra postura de tentar mudar a lei. Mas enquanto também há esse conhecimento da lei e principalmente da teoria, a gente sabe que o direito, ele não é uma coisa só, sim ou não, muito menos o processo. Então, às vezes, em muitos casos, é possível que vocês revertam casos utilizando dessas sistemáticas, né? Então, por isso que tem que gostar de processo. Tem, tem mesmo. Então, agora, eu não fiz aqui, a gente faz na lousa? Porque é mais rápido para a gente terminar isso, que ninguém aguenta, eu sei. É uma matéria que eu gosto, mas é muito complicado. Esses nomes, assim, a cabeça... Mas vocês vão ver com esse quadrinho que tem... Olha, o mais importante, então. Entender esse quadrinho aqui, esses nomes, né? Vocês vão ver ali. Entender as diferenças mais centrais. Entender esse negócio de antecedente. A gente não falou da tutela de evidência muito hoje, mas está lá no 311. O importante é saber da tutela de evidência. Ela não precisa do requisito da urgência, por isso que ela é separada, mas ela é provisória e também, por isso que está junto. E ela pode ou não ser liminar, né? Então, que a gente viu o que é liminar. Quem lembra, assim? O que é liminar? Eu falo, é uma medida liminar. O que isso é? Então, é senha oitiva. Sem a oitiva do réu. Precisa... Isso aí vocês precisam saber, tá? Tudo quando fala em liminar é sem oitiva do réu, tá? Então, precisa entender esse negócio de liminar da tutela de evidência, que é só no caso do inciso 2 e 3, aí tem que dar uma decorada, não tem como, para concurso, da primeira fase. Mas, quando ela não conhece especificamente, assim, quais são, eles vão ter algum teste que vai falar assim, a tutela de evidência nunca será liminar, por exemplo. E aí você sabe que há casos em que ela é e há casos em que ela não é, né? E aí, no caso das outras que a gente estava vendo de urgência, os momentos em que elas podem ser deferidas ou indeferidas são maiores. Também vou mandar uma outra decisão que eu não queria falar, para não pegar tempo, mas eu acho que com exemplos a gente consegue visualizar mais a matéria. não lembro o estado, mas um dos momentos de interposição que a gente viu da tutela de urgência é na fase recursal, está bem para frente, eu acho, está na fase recursal e a gente viu que a função de você pedir uma tutela, não é a única, mas uma das funções de você pedir tutela de urgência na fase recursal é você colocar um efeito suspensivo naquele recurso. Ou naquele recurso que você está pedindo, ou numa decisão, por exemplo, quando você entra com um agravo de instrumento com efeito suspensivo, por uma tutela provisória que o juiz deu. Vamos traduzir. Você está lá e falou, juiz, eu quero uma tutela antecipada. Aí foi deferida. Então, o juiz, por exemplo, deferiu o medicamento, né? Contra o poder público ou contra até um plano de saúde. Ok. Deferiu aquele medicamento. A parte contrária vai e vai agravar, né? Mas veja, não estou falando de antecipado antecedente, tá? Eu estou falando de tutela provisória no geral. Essa foi incidental, por exemplo. Ela não foi antecipada antecedente. Toda tutela provisória pode ser discutida em agravo. Está lá no 1.015.1, tá? Mas o agravo, ele é necessário para não estabilizar na tutela antecipada antecedente. Mas qualquer decisão provisória pode ser atacada pelo agravo do 1.015.1, tá? Aí você vai, nesse caso, então, foi deferida em sede de antecipada incidental. Você, além de querer discutir aquela, o mérito daquela tutela antecipada no seu recurso, você ainda vai pedir para o juiz que ela não, não só que ela seja colocada, seja contrária, mas que ela não tenha efeitos, né? Então, às vezes, em apelação, por exemplo, quando você faz isso, a gente viu o efeito da apelação é já, é suspender. Quando você quer ter uma fruição imediata, é o contrário. Peraí. 1.012, sempre confundo. É suspensivo, tá certo, né? E aí, quando você já quer, por exemplo, que haja essa fruição imediata, você entra com uma tutela de urgência em sede de recurso. Então, 1.012. Não, mas, e o 1.012 cai em concurso, quando cai, cai bastante também, que é sobre os casos em que a apelação não tem o efeito suspensivo, né? É, então, tem aqui todos, né? É quando, ah, é por isso que eu estava em dúvida, ó. A tutela, a apelação terá efeito suspensivo, só que quando o juiz, ela está no 1.012, inciso 4, 5. 5, 1.012, inciso 5. Quando o juiz dá uma tutela provisória em sede de sentença, é porque, o que você já pode fazer com isso? Aí sim, você não vai ter esse efeito suspensivo natural da apelação. Ou seja, toda apelação, alguém apelou, vai ter o efeito suspensivo, que significa que você não vai ter fruição aquilo que o juiz decidiu, né? Até que seja julgado esse recurso. No caso aqui, se o juiz, no 1.012, olha, a apelação terá efeito suspensivo, aí lá no 5 diz, não, no CAPT, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Então, para o juiz, quando há, por exemplo, para o juiz, em sede de sentença, uma tutela provisória, isso significa que, mesmo que haja uma tentativa de reversão da decisão de mérito, você já pode ir fruindo ela até que seja julgada essa apelação. Então, veja, é pano para manga esse tema. Mas, então, voltando aqui para antecipar do antecedente, eu falei isso para dizer que são vários os momentos, né? Que, no caso das tutelas de urgência, a gente vai ver esse uso da... Não, esse uso dos momentos, né? Não é só eliminar, ela é utilizada de outras formas. Na tutela de evidência, a única questão que eles podem perguntar quanto a isso é a respeito de se eliminar ou não é e quais são. Agora, já em relação às outras, já tem mais pano para manga e eu não estou achando aqui, mas eu coloquei certinho. No recurso, na execução, está nesse material, os artigos, tá? Bom, então, é... Tutela antecipada... Não, tutela cautelar antecedente do 300... E sim. A petição inicial... Eu vou ler, tá? Aqui, ó. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a LIDE e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva a segurar e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, veja que aqui, ó... Indicará a LIDE e seu fundamento. Você não precisa já dizer qual que vai ser o pedido final. Mas você precisa dizer para o juiz, olha, ah, uma dívida... Não, é, você precisa explicar. Como é que ele vai lá e vai falar assim, é, vou fazer um ato de construção com esse bem e eu nem sei para quê. Então, você vai ter que explicar. Pode ser que você não faça o pedido depois, mas você tem que explicar qual que é a LIDE, qual que é o fundamento, porque ela é um antecedente, né? A exposição sumária do seu direito, então por que você teria esse direito, né? Que é o objetivo a segurar e o perigo de dano. Então, veja, a exposição sumária do direito, embora que não esteja dessa forma, é como se fosse a probabilidade do direito. Então, o que eu quero dizer com isso é que os requisitos do artigo 300 não é que eles são diferentes aqui. A diferença é que como é um antecedente, você precisa, além de dizer por que que é urgente, por que que você tem aquele... Por que que aquela medida faz sentido, por que você teria o direito àquela medida, você ainda tem que explicar para o juiz qual que é a LIDE que você ainda vai, né, sobre a qual você está relacionando a sua tutela cautelar e qual que é o fundamento também dessa LIDE. Então, veja que tem mais requisitos, mas não é diferente, assim, não é? Então, teria esses requisitos, entenderam? Preciso explicar, eu quero isso agora, juiz, isso vai assegurar com que depois eu peça aquilo, se eu pedir, tá? Bom, parágrafo único, caso entenda que o pedido a que se refere o CAPT tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. O que que significa esse parágrafo único? Esse parágrafo único é uma espécie de fungibilidade das tutelas. Então, o que que significa? Chegou lá, o juiz viu que você pediu uma cautelar, mas que na verdade ela é uma antecipada, só que ela é antecedente, o que que ele vai fazer? Ele vai converter em antecipado em antecedente, tá? Ele pode fazer isso, o parágrafo único diz. E o contrário também, nessas perguntas que eu coloquei aqui, tem lá uma que está na, deixa eu ver, tá na terceira, ó, que a gente já vai respondendo, vocês já vão... A estabilização da tutela provisória se dá em quais casos? Você já sabe responder? É difícil, né? Difícil assim, é difícil, não é a matéria, é difícil estar à noite, é difícil ficar falando de processo, mas vamos lá, gente. Antecipada antecedente, né? Então, veja, antecipada, antecedente é a única que estabiliza. Né? Depois, que vocês, eu não sei, cada um estuda de um jeito e tal, com essa matéria eu não sei se eu ainda consigo, mas nos procedimentos especiais eu faço um quadrinho e tento colocar as coisas que mais caem, tipo assim, prazo diferenciados para dar aquela decorada, né? Isso aqui dá para vocês colocarem umas coisas assim, que com certeza se cair vai ser mais ou menos isso. Então, saber que a única que estabiliza é antecipada no antecedente, ponto. Eu sei que vocês sabem, mas tá vendo que é... Então tá, se o juiz, no controle prévio do artigo 305, por que controle prévio? Controle prévio de uma certa admissibilidade, né? Considerar que a tutela provisória intentada não é o caso... É o caso do artigo 303, mas sim do artigo 305, pode modificar o rito de ofício? Qual que é essa pergunta? É o inverso. Ou seja, aqui na parte da tutela cautelar, tá falando que se for cautelar e o juiz vir que é antecipada, ele pode fazer essa conversão. A pergunta aqui desse questionário é... Não falou nada na parte da antecipada antecedente? Não falou que o juiz, se for antecipada antecedente, ele pode ir lá e falar, ó, isso aqui não é antecipada, é cautelar? E a gente viu que vai ter mudanças no procedimento. O juiz pode fazer isso? Qual seria o raciocínio processual de vocês do que... Eu acho que pode, porque o requisito é menor, né? É um ótimo... É um ótimo... Direito, sim. É uma ótima ideia. Então, assim, veja, se na cautelar... Se na cautelar, que em tese, como a gente falou, a natureza, ela agride menos o direito, o juiz pode converter, seria ilógico você achar que... Se você tá pedindo algo que é muito mais urgente, o juiz acha que o prazo é maior, por exemplo, é 15, um é 30. Por que o juiz não poderia, então, fazer isso? Ou seja, o prejuízo seria menor. Então, esse é um ótimo argumento. Mas onde que tá isso? Raciocínio processual, raciocínio normal, que eu, por exemplo, comecei a gostar de processo na hora que eu comecei a ter. E quando a gente começa a ter? Sei lá, é igual a bicicleta. Você cai, cai, cai e de repente você começa a andar. Então, é com forçando, forçando, pensar. Então, sempre que eu posso, eu tento fazer vocês pensarem. Às vezes parece que é meio doutrinário demais, mas senão não faz sentido decorar esse negócio. Não faz nenhum... Agora, entendendo, assim, a gente consegue operacionalizar. E por que também que não faz sentido? A gente não falou na aula passada que aquele requisito de você interpor junto a inicial e o pedido principal também não desconfiguraria a tutela antecipada antecedente. E a gente usou um artigo aqui da cautelar e a doutrina toda pacificada nisso. Ou seja, por que que não pode para outras coisas? Então, em certas coisas, por mais que um tá pra lá e o outro tá pra cá e seriam diferentes, você pode. Então, raciocínio processual. Mas e se o juiz na vara X não fizer? Aí você vai ter que fazer uma petição explicando isso, baseando em doutrina e falando. Não faz sentido. Simplesmente se tá fazendo, não faz sentido. E é a briga do dia a dia. Talvez num concurso, igual eu tô falando, de tutela provisória pra defensoria. Não, se o juiz, ele muda o rito e muda e pra você não vai ter nenhum problema, tudo bem. Mas, por exemplo, onde teria problema? Esse negócio de estabilizar... Teria problema só se você, por exemplo, quer estabilizar e o juiz muda e você não vai conseguir. Ou o inverso, né? Você não quer nem saber do que é estabilização e o juiz muda o seu rito. Mas se você é o autor, tudo bem ele mudar pra... Você entra com uma cautelar, tudo bem. Depois é só você... Se o réu não agravar e você também... Tipo, pra você tá tudo bem, né? É mais pro réu que eu acho que essa diferença... Mas, enfim. Ó, o 306. E aí, o que que acontece? Você, na antecipada, na cautelar antecedente, o 306 diz... O réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não tem isso lá na... Não tem esse lado de cinco dias aqui na antecipada antecedente. O que que a gente tem aqui? Olha, o juiz vai considerar ou não a tutela antecipada. E aí, já... O réu só é citado depois dos 15 dias, né? Depois, o réu já é citado e ele agrava ou não, né? Lembram? O juiz vai... Por exemplo, o autor vai ter que emendar antes de... Antes de citar o réu. Aqui, a partir do momento que já é feito o pedido, o réu já é citado, ele tem cinco dias para responder, tá? É possível eliminar? É possível. Se for muito urgente, é possível uma cautelar eliminar. Ou seja, sem oitiva do réu. Mas, aqui tá falando... São cinco dias, não é um prazo longo, né? Então, é... Tem esse prazo de cinco dias. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor, presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de cinco dias. E também, aqui nesse caso de cinco dias, é... Tudo bem que a gente chama de prazo impróprio, né? Que é uma forma de dizer, o juiz pode fazer o que quiser que não vai dar nada. Mas, tem esses cinco dias, mas se o juiz não julgar em cinco dias, além de você só ir lá e dar uma pressão, o que você vai fazer? Não vai fazer nada, né? Então, mas é a regra aqui, que é cinco dias. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Então, volta aí, a partir dessa ideia, o processo vai continuar normalmente. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Por que que precisa ser tão grande? Por que que ele tá falando tudo isso? Ele tá falando que precisamos nos mesmos autos porque antes era um processo autônomo. Então, ele tá querendo dizer, mudou, agora você pode fazer nos mesmos autos. Tá? Então, é por isso que eles reforçaram isso. E por que que não precisa de custas? Porque não é uma ação diferente, então... Vê se você não entende a história, fica muito... Como assim, custas? O que que ele tá falando aqui? É, ele tá querendo dizer assim, ó, mudou, não é uma nova ação, não precisa de novas custas. Aí vem o parágrafo primeiro. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Em vez de você só indicar ali, de fundamento, já fala ao juiz. É tudo isso, né? Mas aqui já tô indicando qual é o meu pedido final. Mas aí você, nesse caso aqui, a gente já discutiu também na antecipada, antecedente, esse 308, parágrafo primeiro. A causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal. O que que é causa de pedir? Não se avestem, não achem que sabem pouco, porque é muita coisa em processo civil mesmo. E às vezes, essas coisas que são básicas, do tipo, causa de pedir, tá lá na teoria geral e tá bem no começo. Vai juntando, a gente vai ficando com dúvida, dúvida, dúvida. De repente, o vocabulário fica rebuscado e, no fim, a gente, né? É fácil a causa de pedir. A causa de pedir seria o direito. É, o fundamento, né? É o fundamento legal, né? Aí tem o fundamento. Tanto o fundamento legal quanto o fático, né? Então, a historinha é a causa de pedir. O fulano estava a 300 por hora, não racha, e por isso que ele bateu no meu carro. Ou seja, é o próprio motivo, o fundamento mesmo. E o direito, o Código de Trânsito Nacional, não sei o que, fala que em alta velocidade a pessoa é culpada porque ela não pode fazer isso. Enfim, isso é o fundamento jurídico da causa de pedir, né? Então, o que que ele tá querendo dizer aqui? Você pode até mudar, você meio que explicou pro juiz. Ah, juiz, você pode até fazer o pedido principal junto, mas o CAPT fala que você precisa indicar ali de o seu fundamento. Então, você meio que já expõe ali a causa de pedir. O que ele tá querendo dizer é que você pode mudar, inclusive, a historinha. Então, quando você entra com esse pedido principal, depois de 30 dias, você pode até mudar a historinha. Não, ele bateu, mas não é porque ele tava 300 por hora. Olha, ele tava... eu tenho câmera que mostra que ela tava passando batom, em vez de dirigir. Eu faço superveniência, né? É, ou superveniente, ou você pode mudar. Tô falando aqui que você pode modificar, né? Entendeu? Tem toda uma pertinência, né? Pode ter uma adição, então. Aí, 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 é que não, poder pode, mas você tá sendo meio bobo, né? Assim, no mínimo, inventa que além disso, além disso, você tava com... Bom, então tá, então é isso que quer dizer isso, é isso que quer dizer essa frasezinha. E depois vem, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Não havendo contestação... aí, continua, não havendo composição, tem a contestação normal e tal. Aí, aqui, ó, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente C, o 309. Eu diria que esse 309 cai bastante, tá, gente? Esse 309, quando fala, assim, sobre tutela da cautelar, é um dos que mais cai. E os 30 dias, ó, né? Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente C. O autor não deduzir o pedido principal? Lógico, né? Mas, tá escrito. Não for efetivada dentro de 30 dias. Então, o juiz vai, manda fazer a constrição, a constrição é feita. Então, acabou. Aí, depois, você pede outra medida dentro do processo principal, da discussão. Mas essa, já era. Só entendi. Se não realizar por culpador, como por quê? De tudo. Por parte do réu? De tudo. De tudo. Acabou. Você tem 30 dias. Depois, você pode até... É que, olha, aí que tá uma dificuldade do processo. Enquanto disciplina mesmo. A vida é muito mais do que isso, né, gente? Essa frase foi meu amigo. A vida é mais, né? Mas, assim, o juiz, você vai lá, explica seu caso, escreve naquele caso concreto, você fala, essa medida precisa ser retomada. Você tem que saber a regra pra passar no concurso e pra saber. Pra você saber instrumentalizar. Mas, gente, isso também aí vem uma questão que... Cada juiz, às vezes, tem o seu novo código. Eu tava vendo, tem decisão, tava procurando jurisprudência, às vezes. Eu gosto muito de ver jurisprudência, né? Até, em alguns casos, pra eu entender o que eu não entendo lendo doutrina. E eu nunca mexi num caso específico. E aí você vê que... É muito comum. Tem juiz que demorou pra aplicar o CPC de 2015, né, 16. Tem juiz que demorou, ainda tava usando regra, já tava. E eu acho que, assim, teve que mudar. Mas é meio que assim, ai, aqui no meu gabinete, é assim. Não é uma crítica, assim, aos juízes. Porque tem coisas que o código complica. E, às vezes, o juiz tá ali, também, querendo resolver o problema. Igual as partes também. Uma que é o seu direito, outra também. Mas, o que eu quero dizer, resumindo, é que... Apesar de tudo isso que vocês estão vendo na vida real, né? E eu imagino, assim, eu tô falando, mas eu sei que muitos advogam ou trabalham. Mas, enfim, na vida real tem que ter aquela esperteza, né? E entender que tem situações que você não tem nada. E você simplesmente vai, peticiona pro juiz e tenta fundamentar em outra coisa. Né? Mas a regrinha é essa. 309. O juiz julgar em procedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, você faz o pedido principal, o juiz recebe e fala. Esse pedido é impossível, porque, por exemplo, há uma glitispendência, né? Que é um dos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito. Aí, nesse caso, então, mesmo se existir alguma medida, obviamente, ela, junto com o processo, ela morre. Né? Que processo morreu, ela morreu também. Tá. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo, sob novo fundamento. Tá. O último para a gente terminar esse tema aqui, para ninguém me odiar mais. O indeferimento da tutela cautelar não obsta de que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for reconhecimento de decadência ou prescrição. Bom, o que ele está querendo dizer é o seguinte, você pediu uma busca apreensão, o juiz não deu. Por isso, você perdeu a chance de, em 30 dias, fazer o pedido principal? Não. Você só não ganhou a tutela antecedente, mas você pode, depois, realizar seu pedido principal. Qual que, então, seria a maior diferença? De procedimento. Na antecipada antecedente, você tem o réu, já em que, a partir do momento que o réu, não, o autor, a partir do momento que ele recebe a efetivação dessa tutela pelo juiz, ele tem aquele, ou a negativa, ele tem 15 dias para fazer, então, essa reconsideração ou a afirmação de um novo pedido principal. Agora, no caso da cautelar, o réu é citado antes, tem 5 dias para responder. Passados esses 5 dias, aí, é que o juiz vai ainda, depois, mais 5 dias, para dizer se ele vai dar ou não, e aí, deferindo ou não, a gente viu, o processo continua. E aí, a partir disso, tem 30 dias para entrar com uma ação principal. Então, acabou. Vamos fazer umas duas questões, porque já tem que ter intervalo, mas eu, aqui atrás, Zilda, acabei com a vida de vocês, espera aí. Nas questões, vocês vão ficar um pouco mais felizes, vocês vão ver que estão sabendo mais do que imaginam. uma sensação de confusão. Mas, gente, essa matéria, olha o tantinho, mas é o dia, gente, a aula passada, por exemplo, eu estava cansada, é difícil até para pensar nesse nome. É que eu já fui rápido e trouxe tudo, entendeu? Aquela aula foi duas horas e pouco disso e a gente ainda nem falou do cautelar e do antecipado. Mas, vamos lá. Mas, Zé, vocês acham que eu estou mais confusa hoje? É isso? Foi mais clara, a outra aula parece que foi mais... Não sei. Mas, eu não sei, se eu também, eu tinha um dia muito confusa. Nossa, é aquele negócio, eu acho que eu achei que eu estou melhor. É porque, então, aquela outra aula eu fiz já com... Essa aqui eu ia fazer mais uma revisão, eu fui voltando... Era para eu ir já para lá e eu fui vendo que não estava indo e fui voltando. Essa é a primeira vez que eu vi essa matéria e eu não estudei, então, desculpa. Então, vai. Vamos. Não é isso, não é isso, é que assim, na prática é tudo diferente do que você está fazendo. É. Parece ser mais fácil do que... Até porque ninguém está usando esse antecedente, assim. Isso, não é. A gente não fez isso, né? É. Eu nunca vi. Nunca fiz. Eu não vi. Eu vi a urgente e... Vamos passar. 2018, hein? A AP onde é? Bom, não vamos queimar neurônio com isso. Eu posso ter errado. Em relação ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente... Já viro. Pode ser qual? Qualquer uma. Tem. Tem que ter que ser o próximo. Duas, né? Não, só as duas. Pode ser cautelar ou antecedente? Diz. Então, vai. O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal nem influi em seu julgamento qualquer que seja o motivo do indeferimento. A professora está muito grande. Mas eu não sei se é... Então, eu acabei de ler, mas essa matéria é que é, né? É. Vou voltar lá, peraí. Qualquer motivo... Bom, vamos deixar em... Eu tenho que saber, né? Vamos deixar em... Vamos deixar em... Aquela lá que você põe um pontinho na prova. De repente a prova tem que ter apintado. B. O rol será citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido e indicar as provas a serem produzidas. Se não contestar, presumir-se-ão os fatos alegados pelo autor como ocorridos. Ah, é 5 dias, né? É 5 dias, 15 dias. Aí, então, já... É nóis. Aqui, ó. Você sabe a eficácia da tutela cautelar? Poderá, à parte, renovar o pedido. Mesmo sob igual fundamento. Desde que... É, tem... É. Mas eu supo que você não sabe muito bem. Vamos indo. Pois, na hipótese, não haverá a formação de coisa julgada. Não tem nada a ver, né? De coisa julgada. É, eles põem um monte de coisa difícil que você pensa. Ou é isso, ou ele está viajando, né? Então, já estamos aqui, ó. Indo para o sucesso. Aqui, ó. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Caso em que será apresentado nos mesmos autos em que o deduzido o pedido de tutela cautelar. não dependendo do adiantamento de novas custos processuais. Não é sério. A banheira é certa. Eu estou achando que aquele qualquer motivo tem... Eu acho que tem a ver com prescrição e decadência que eu acabei de ler, mas... É. O pedido de tutela cautelar é autônomo. Motivo pelo qual o pedido principal deve ser sempre o... Sempre formulado para... Seja... 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 Viu como que sabem mais? Agora? É, professora. Então... Vamos ler o... Hã? Está muito claro. Não, gente. Eu entendo. E é... Vamos lá. No 300 e... 300... Qual que eu li? 300 e... 10. 10. Gente, é salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Ela aguardou, né? Mas sempre que é assim esses muito... É bom... É sempre. Sim, se você estiver atrasado você já foi, mas é bom dar uma lida geral. Vamos lá. Esse aqui não é de defensor, mas eu pus por algum motivo. Ó. Com relação à tutela provisória, assinale a opção correta. Então, quando fala em tutela provisória, sua mente já vai fazer em... Evidência e urgência. Requerido após o protocolo da petição inicial, Embora processada nos mesmos autos do pedido principal, a tutela provisória dependerá do pagamento de custos. Diferentemente do que ocorre com a medida cautelar, as regras de competência para a concessão antecipada da tutela provisória são mitigadas. É que é o seguinte... É. É, não. Não, não tem nada a ver. Não, é porque são os mesmos autos, eles estão querendo confundir, porque, na verdade, são os mesmos autos e antigamente tinha prevenção, né? Bom, sei lá, não tem nada a ver. Preenchidos os requisitos de probabilidade do direito alegado e comprovado o perigo na demora da apreciação jurisdicional, é vedado ao juiz exigir calção para a concessão. Não, juiz pode. Não deve e não... É, pode. D. Por ser a tutela provisória regra... Aqui é a certa? É. Por ser a tutela provisória regra de exceção revestida de provisoriedade, os meios de sua concretização são elencados taxativamente no CPC. É... Vai, gente. Acabei de falar que você pode pôr qualquer coisa, você não precisa nem falar que é... porque é... Você não precisa nem dizer o que é, assim, só dizer, juiz, estou com pressa e tenho direito. Me dê antes. Quando ela for incidental. Então, não errem essa. Vou ficar triste. Aqui, ó. Poderá o juiz suspender a eficácia da tutela provisória concedida durante o período de suspensão do processo? Ah, isso aqui eu acho que eu não falei. É... Está lá na parte de suspensão do processo. que está no 300 da 5. Esse mesmo você vai achar o... o... o artigo. No intervalinho eu procuro, tá? Para a gente não perder tempo aqui, que eu vou... Eu não falei disso mesmo, mas está bom já. Depois a gente vê onde está e já era. É... Juiz federal substituto também, né? Uma boa. E tem gente que tem cara de juiz aqui. Ó. Dados as assertivas abaixo e federal, né? Dados as assertivas abaixo não é a alternativa correta. Olha lá, já estão treinando o juiz para ler. Bastante aqui. A tutela provisória de evidência será concedida pelo juiz quando presente a probabilidade do direito e o perigo do dano. E aí? Já para. É para urgência. Para. Eu falei duas coisas para você saber de evidência. Que não tem dano e que pode algumas liminares e outras não. Então, não. Então, já passou. Está passando, então. Dois. A estabilização da tutela de urgência antecipada a esses nomes, né? Até a gente... É tipo inglês, né? Você começa a saber que você está sabendo a matéria quando você sonha em inglês. Isso aqui é quando você já lê e não precisa dar aquela paradinha para colocar na cabeça. Vai. A estabilização da tutela de urgência antecipada ocorre quando não for interposto o recurso da decisão que a concedeu e implica a extinção do processo sem informação de coisa julgada. Podendo, porém, o juízo alterar a medida de urgência a qualquer tempo. Não, gente. Está certo. Está certo? Eu acho que não é. Eu sei. É. É verdade. É que estabiliza a tutela de urgência. Para começo de conversa. A estabilização da tutela de urgência antecipada ocorre quando não for interposto o recurso da decisão que a concedeu. Bom, aí vem a questão de concurso. Ele não falou que a antecipada é antecedente. A antecipada em si não vai estabilizar. eu já acharia errado, mas vamos ler mais. E implica a extinção do processo. Tudo bem. Sem informação de coisa julgada, gente, ele está falando de estabilização. A estabilização a gente viu que tem aquele período de dois anos. Lembra? Que é uma coisa julgada, mas não é. Então, tudo bem. Não forma coisa julgada. Só que a partir do momento que ela está fixada o juiz não pode modificar. Entende? ele pode modificar se entrarem com uma ação. Mas o juiz não pode, tipo, acabou, o réu não agravou, estabilizou. Aí vem a pessoa e fala, ah, eu quero outra coisa. Ou o juiz de ofício fala, ah, cancelo. Não, estabilizou. Tá? Então, isso aqui está errada um pouco por essas duas coisas. As modalidades de tutela, não é fácil ser juiz, está vendo? As modalidades de tutela provisória de urgência são cautelar, antecipado e antecedente. Não, você falou que são só duas, que é incidental e... Não, cautelar e antecipado. Antecipado, antecedente. Antecedente. Cautelar e antecipado. Antecedente é um tipo... É um subgênero. Então, tem que lembrar que ela é aquele negocinho. Então, está errado. E se a tutela de urgência... Se a tutela de urgência requerida em caráter antecedente for concedida, o autor terá o prazo de cinco dias para emendar sua petição inicial. Tutela de... Cinco dias é para contestar. Já falou que é o prazo que não é a pedição. Indicando qual a lide principal que será ajuizada e de 30 dias para a propositura da ação principal. Nossa, misturou? Também não foi. É, misturou a antecedência. Eu falei que quando... Mas aí... Aí você está fazendo essa prova, depois que você foi lá no penal, voltou no não sei o quê. Então... Então, aqui, ó. Nenhuma está certa, né? E também dá uma dúvida se ela de nenhuma está certa. Então, assim, Judge. E aí, para a gente ter um intervalinho, vamos ver se tem mais uma que eu acho que as outras são mais... Ah, essa aqui era uma da OAB. Vocês já passaram. Mas vai, vamos... Vamos brilhar. Em razão de grave enfermidade, consumidor de plano de saúde ajuizou demanda em que pleiteava a condenação da operadora prestadora do serviço a lhe custear um tratamento específico indicado por seu médico e que a empresa alegava não estar previsto no contrato. Sem prejuízes da tutela jurisdicional definitiva, abarcando a condenação da ré a cumprir obrigação contratual e apagar verbas separatórias de danos morais, o autor requeriu isso inicial, a concessão de tutela provisória, consubstanciada na determinação judicial e na auditor ter a parte é a mesma coisa que liminar, que é sem oitiva da parte, é esse nome. Então, para que a empresa viabilizasse de imediato o tratamento pretendido que foi deferido. Quanto a essa providência provisória, pode-se afirmar que a sua natureza é de tutela. Aí ele vem. É cautelar? Não. Falei hoje que esse geralmente não dá nem para ter dúvidas sobre a natureza. É de evidência cautelar? Nem existe, né? Mas por estudante do quinto ano que acabou de mudar o código, de urgência satisfativa? De evidência sancionatória? Nem existe, tá, gente? Inibitória cautelar? Não. Tá? Então, certo. Então, intervalo aí, gente. Eu só sei porque eu nem tenho noção.